Olá, bem-vindos a mais um Dia Mau. Estamos aqui no C.Hotel Porto e estamos com este meu querido amigo, um enorme comunicador, um lordo da comunicação. Julio Isidro. O Julio Isidro dos Açores. Senhoras e senhores, para mais um Dia Mau, Luís Filipe Borges. O dia Mau, na verdade, foi mais uma noite má. E aconteceu. O pior convidado que eu alguma vez tive, a única pessoa que eu me arrependo de ter levado ao sofá, dos 5h à meia-noite, exatamente. E eu fiquei muito espantado quando me disseram que ele queria ir. A produção diz-me, olha, o Luís Esparteiro, super pai, o Luís Esparteiro está interessado em ir ao 5h à meia-noite. E eu, a sério? Sim, sim. Porque ele tem uma peça que é o Boing Boing, ele quer promover. Eu, está bem, é o que venha, mas achei estranho. Porquê? Porque eu já tinha brincado bastante com o Luís Esparteiro no passado, nomeadamente comentando que o Luís Esparteiro é o melhor ator do mundo a fazer do Luís Esparteiro. E achei estranho. E de agricultor. Ela é sempre agricultor. Sim, mas é, continuo a ser o Luís Esparteiro de Cascais, mas com umas suíças, não é? E eu, tudo bem, olha, o gajo deve ter um bom sentido de humor, lá vem ele. Ainda por cima, há peça que ele estava a promover, essa peça Boing Boing, é uma comédia de portas onde ele faz um playboy que está a namorar com três hospedeiras, três companhias diferentes. E qual é a premissa da peça? Há uma greve na aviação e elas vão estar todas ao mesmo tempo no apartamento dele num determinado fim de semana e o gajo, e agora, como é que ele descalça a bota? E ele já tinha feito a peça há 25 anos. Minha primeira pergunta, não é propriamente brilhante, mas é uma pergunta da qual eu estava orgulhoso. Luís, o que é que difere interpretar um playboy 25 anos depois da primeira vez? Estava eu a pensar, na altura era jovem, não é? Era jovem, eras mais magra, tinhas mais cabelo. Pá, acho que é uma pergunta interessante. Quanto vais fazer de playboy? 25 anos depois, resposta do Luís Esparteiro. Passaram 25 anos. E deixou-te... Grilos. Grí, grí, grí. E eu, já não sei o que é que lhe perguntei a seguir, mas foi tipo sim, não, também, talvez. O gajo era monossilábio. Ele foi sempre assim ou foi assim? Não, eu acho que ele foi de propósito. Porque eu lembro mais à frente do programa, fizemos um... fizemos uma brincadeira, tinha a ver com... acho que era o tema daquela semana. Sei que tínhamos que mudar, era a ver... era um concurso a ver quem é que mudava fraldas a um bebê, que era um nenuco, mais rapidamente. E a primeira coisa que ele fez foi pegar no pote de talco e arruinar-me um blazer. Eu parecia o, sei lá, o Maradona no Réveillon. É sério? Sim, o gajo estava mesmo com uma atitude fuleira. Eu só safei a coisa porque, ironia das ironias, no mesmo programa ia ter um brasileiro músico chamado Armandinho, que é um artista de reggae que, na altura, tinha 8 ou 9 milhões de seguidores no Facebook. Uma grande estrela no seu país, um país com 200 milhões. E ele estava com um single, que era um grande êxito chamado Ilha. Mas ia entrar perto do fim, que era o que a gente fazia com os músicos. Mas eu percebi que ele era porreiro, porque antes, no ensaio, eu adorava essa música e então estava a sentir-me com lata nesse dia. E enquanto ele estava a passar a música uma, duas, três vezes, eu juntei-me ao microfone, estava lá e comecei a cantar com ele. E o Armandinho, no fim, diz assim, nossa, cara, legal. O que é que você faz aqui? Ah, eu sou apresentador. E eu, é mesmo? Pá, um gajo simples. Pá, e então, com o Luís Esparteiro, no fim do primeiro bloco de conversa, pá, em que tirei-lhe a pinta, ok? O gajo veio aqui para bandarilhar esta porra. É pá. Eu digo baixinho para regir, quando entrou um vídeo, tipo, vamos com o Armandinho, que o gajo vai entrar já. Mas já como? Até já. Ele só ia entrar daqui a meia hora, mas é já, vai entrar já. Pá, e então meti o Armandinho e comecei a fazer ao Esparteiro o que ele estava a fazer para mim. Também com o Pontalco, também com o Pontalco. Pá, e no fim até falei com ele, tipo... Mas a linguagem não verbal do gajo, estava meio agressiva? Estava, estava, estava. E eu falei com ele no fim, olha, não querias vir, não viesses. Ah, mas não gostei. É pá, eu percebo que estás a chatear com alguma coisa. Não tinhas vindo, ou então tinhas-me dito logo no início, porque estavas aporrecido, a gente falava disto. Pronto, foi assim. Mas também foi o único que eu, se voltasse atrás, não o tinha convidado. Eia, com caraças. É chato, porque estás em direto, não é? Aquilo que tens que saber. Estás em direto. Um gajo que está-te a dizer sim, não, talvez. Mas ele tentou mesmo, ele parece que foi mesmo, olha, vou lá boicotar o gajo. Está em direto. E é fuleiro, porque ele está lá para promover a cena dele, quer dizer, portanto, é mau para mim, mas é mau para ele, sobretudo. Pronto. Até porque ele acabou por não te responder muito. Não respondeu nada. E toda a gente ficou com aquela do, quão verusível é o Luís Esparteiro enquanto playboy. Exato, exato, exato. Ficou toda a gente com essa pergunta na cabeça. Um casting evidente. Parabéns a quem fez esse casting. Sim. Opa, o homem ideal para fazer isto, Luís Esparteiro, sem dúvida. Ele é de 25 anos mais velho. Onde é que isso importou? Epa, a grande história. O gajo quis dizer que isto é um boicotário, isso é inacreditável. Sim, foi fuleiro. E eu já tive outros convidados que... Por exemplo, o Álvaro Covões é um tipo que fala e a voz dele acaba aqui. Mesmo com os microfones. Mas eu não me arrependo nada. Mas como é que ele faz isso? Não, não. E tu tá... Hã? Mas não me arrependo porque eu queria conhecer o homem. Ele tem histórias fantásticas. Infelizmente ninguém as ouviu. Mas pronto, não me arrependo. Ou o João Lagarto, que é um ator que eu adoro e o João Lagarto não faz televisão. E um dia apanhei o João Lagarto numa cena de poesia. Onde íamos os dois ler umas coisas. E pá, em cima de coragem fui atrás dele. E ele estava a fumar até uma coisa que partilhou comigo. Foi assim um momento engraçado. E eu, João, sou seu fã. Sou mesmo fã e gostava muito... Eu tenho um programa assim assado. Sim, sim, eu já vi, já vi. Gostava muito de levá-lo lá. Tá bem, eu vou. E depois foi uma merda. Foi uma merda porque ele não se sente à vontade. Mas eu não me arrependo. Mas foi também sim, não, sim, não. Não, mas não era a boicotária. Claro, era só tipo, não é a cena dele. Não está à vontade. Estar a falar à frente das pessoas. Ou atores brasileiros que... Os brasileiros, é ao contrário, são comunicadores incríveis. Incríveis, não é? Só que às vezes tornam-se irritantes para quem os convidou. Porque o ator brasileiro normalmente faz isto. Cristiano Torloni é uma honra tê-la aqui. Sou seu fã desde a Cananga do Japão. Tem noção do impacto que significou para os adolescentes, como eu, sendo uma sex symbol, como é? E ela, não é? Tu estás a fazer pergunta. Ela está aqui sentada ao teu lado, não é? E ela... Oh, meu querido, sabe? É que eu, quando comecei representando... E desligo para ti e câmera... E tu estás o tempo todo assim. Com uma pessoa que está a falar para a câmera, para a plateia. Pronto, mas isso... Ah, isso é horrível. Se faz parte. Faz parte. Não, mas a conversa é aqui. A conversa é aqui, exato. Mas ele... E apeteste agarrado. Quando comecei? Portugal. Estou falando para vocês. Ai meu Deus. Oh pá, mas sim. Andaste a fazer. Olha, é maravilhoso. Porque tu tens... Tu estás em direto. Tu certamente que preparas as conversas que vais ter. Claro, claro. Mas... Tu nunca estás preparado para um... Ora bem, isto vai durar 5 minutos. E o gajo diz isto não. Ou 5. Sim, sim. E dura-te 1 minuto. É a menos. Quando tu vai demorar 5. Depois estás em televisão é tudo cronometrado. Pior do pior era só se acontecesse em rádio, não é? Porque é a pior coisa que pode acontecer na rádio. O programa foi mais curto. É branca. Não, lá está. Eu chamei o Armandinho muito mais cedo e pronto. E com o Armandinho foi sempre a falar. Era muito engraçado se tu assumisses o boicote e fizesse ao Armandinho as perguntas que tinhas planeado. Ah! Mas olha, lembraste-te de uma história. Há muitos anos, na Revolta dos Pastéis de Nata, esta também só me aconteceu dessa vez. Tive uma pessoa que pura e simplesmente não apareceu. Ok. Uma convidada era a Liliana. Qualquer coisa. Há tantas. Mas era uma Liliana que tinha sido Miss Playboy. Era uma portuguesa que tinha sido Miss Playboy. Gatíssima. E estava a trabalhar na Playboy nos Estados Unidos e isso tudo. Ok. E ela tinha lançado um livro. E pronto. E estava confirmadíssima. Ia promover o livro. E ela não apareceu. Não atendeu o telefone. Não disse nada a ninguém. Há gente. Não tinha explicação. Pura e simplesmente não apareceu. E o que eu fiz nesse dia foi... Peguei no livro dela. Pus no sofá onde ela se ia sentar. Sei. E fiz algumas perguntas que tinha preparado para a Liliana. E depois corta para o livro. Corta para mim. Quem cala consente. E pronto. E siga. Teve que ser. Teve que ser. Epá. Era fixe que conseguisse a Liliana gravar a resposta às perguntas. Era em direto a Revolta dos Peçês. Era. Também tu és só a mãe do direto. É mais barato. Os direitos são mais baratos. Senhor e senhores. Foi uma enorme história. E uma bonita história. Com o Luís Parteiro. O grande super pai. Com o Luís Filipe Borges. Eu pensei que me botavas a chamar de Luís Parteiro. Sim. Por que não? Por que não? Luís Filipe Borges. O melhor homem a fazer de Luís Filipe Borges. Foi mais uma história do dia mau. Foi mais um dia mau. Há uma segunda história que o Borges vai partilhar connosco. Mas essa vai para o Patreon em patreon.com.br João Ricardo Santos. Adiram ao Patreon e ouvirão essa magnífica história. É uma história interessantíssima, não é? Sim, sim. Senhor e senhores, muito obrigado. Obrigado Borges mais uma vez. Obrigado. Obrigado a vocês também. Obrigado e até à próxima. Obrigado.